Trabalho de investigação em andamento, a gente aguardando os desdobramentos que são feitos pela polícia. Muitos depoimentos para serem colhidos, não havia tão poucas testemunhas, você pode ter tido uma pessoa que teve um último contato com ela, o rapaz, obviamente, mas gente lá no campus que, obviamente, viu a jovem, viu o rapaz. Tem muita gente que pode ajudar, que pode colaborar nessas investigações. O departamento de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí já protocolou o afastamento do acusado de estuprar e matar a estudante Janaína Bezerra. A pró-reitoria também anunciou a abertura de uma sindicância para tentar apurar o caso. Aos poucos, a rotina está tentando voltar à normalidade na Universidade Federal do Piauí, mas está difícil. O clima de tristeza, né, que abala todo mundo por conta do que aconteceu aqui na dependência do nosso departamento e toda a administração aqui do departamento de matemáticos e os alunos encontram extremamente abalados. As flores no local da tragédia são marcas que vão entrar em uma parte triste da principal instituição federal de ensino superior do estado. O suspeito de estuprar e matar a acadêmica de jornalismo Janaína Bezerra, de 22 anos, já estava preparando a dissertação que seria apresentada na fase final, no mestrado, que ele cursava no departamento de pós-graduação de matemática da Universidade Federal do Piauí. O departamento de matemática já está seguindo o rito necessário para o afastamento do acusado Tiago da Silva Barbosa. O que compete à coordenação do pós-graduação em matemática, porque existe um rito, né, uma legislação a ser seguida interna, né, na Universidade, o que compete a gente é somente solicitar o desligamento imediato do aluno, né. E o que foi feito prontamente pela coordenação, decisão unânime do colegiado de pós-graduação, a gente solicitou junto às instâncias superiores da Universidade o desligamento imediato do aluno. Uma comissão de sindicância foi formada na UFIP para apurar as denúncias. Uma minuta com novas resoluções também foi preparada. Já encaminhamos para os conselhos superiores, mais especificamente com o conselho de administração, uma minuta de resolução para que possa fazer todas as normatizações e regulamentações com relação às questões a serem exercidas no interior da Universidade. O vice-reitor também fala no reforço da segurança na unidade de ensino. Estamos também fazendo com que as entradas principais da Universidade, um protocolo que possa corresponder a uma segurança cada vez maior para as pessoas que aqui vêm à Universidade. A Universidade Federal do Piauí estão tomando medidas, nós vimos aí a fala do vice-reitor, no momento crítico. Nós vimos agora há pouco, vamos trazer imagens da invasão hoje, agora há pouco, na reitoria da Universidade Federal do Piauí. A reitoria invadida hoje, ou ocupada, esse é o termo mais adequado para a situação, foi ocupada por manifestantes, estudantes da Universidade Federal do Piauí, que de forma pacífica, não houve violência, não houve quebradeira, não, ocuparam a reitoria numa tentativa de forçar o diálogo em torno da busca por solução em segurança pública. A segurança dentro do campus da Universidade Federal do Piauí, que é cheia de regulamentações. Como nós sabemos, a segurança em um campus universitário, ela precisa ser feita de maneira a obedecer uma legislação específica, sobretudo se a Universidade Federal parte da segurança, por exemplo, do patrimônio da UFIP, é feita por acontecer alguma coisa. Vamos supor, se um veículo bate, destrói, parte de uma estrutura de uma parada de ônibus da Universidade Federal do Piauí. É a Polícia Federal que vai verificar a situação do dano ao patrimônio. Só para você ter uma ideia de como as coisas não são iguais aqui ao mundo, fora os muros da UFIP. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, na porta de vidro da UFIP, quebrou? Então, dano ao patrimônio federal, é a Polícia Federal quem vai dar uma olhada, investigar, verificar a situação. Só para você ter uma ideia de como as coisas não são tão simples na hora de dizer. É a Polícia Militar, por exemplo, que vai fazer rondas por lá. Não é assim. Precisa entrar em um tipo de entendimento, porque existe uma legislação mais rigorosa para esse assunto. E as imagens, como você vai ver nas imagens aí. E aí vai se encontrando soluções para a situação da Universidade Federal do Piauí. Se é preciso fazer uma segurança privada, se é preciso contratar uma polícia especializada, como você tem, por exemplo, a Polícia Legislativa. Tem uma polícia que atua exclusivamente dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, por exemplo. Então, será que é isso que a UFIP tem que fazer? Enfim, os estudantes querem uma resposta sobre possibilidades, aquilo que a legislação autoriza, aquilo que se pode fazer agora, para garantir que os estudantes possam continuar frequentando as salas de aula sem o risco de serem importunados, serem vítimas da violência. Obrigado.